Aqui parece uns 40, 50 metros da saída e já não dá pra escutar mais o músico Se aproximar um pouco pra ver quando dá pra escutar Agora começa o som da bateria eletrônica dele, já dá pra se ouvir um pouco Aqui se ouve um pouco da guitarra, mas nada muito nítido É bem no final da feira que começa a escutar bem, com nitidez o som